Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre o renascimento das cidades no final da Idade Média. Bom, vimos que na Idade Média, com o feudalismo, a terra era a principal riqueza. Mas, será que não existia cidades na Idade Média? Bom, como vimos, as cidades foram abandonadas, principalmente porque havia invasões dos bárbaros. As pessoas ficaram com medo e se sentiam mais protegidas nos feudos, com os senhores feudais. Nesse contexto, as cidades não eram tão importantes, já que o universo social daquelas pessoas girava em torno do feudo, do sistema do feudalismo, tudo bem? Agora, a gente vai entrar nessa parte, vai conhecer como que foi o renascimento da cidade. Por que chamamos de renascimento da cidade? Por que as pessoas começaram a ir para as cidades e abandonar os feudos? Como será que ocorreu esse processo? Acompanhem comigo. Bom, pessoal, listamos três fatores que contribuíram, então, para o renascimento das cidades. Como vimos, o movimento cruzadista vai ser muito importante para que se tenha um maior comércio entre Ocidente e Oriente. Tudo bem? Isso vai ser a primeira abertura, esse contato cultural entre povos vai favorecer o comércio. E com isso, então, a ida das pessoas à cidade, o renascimento das cidades. A desestruturação do feudalismo, daquele sistema, do sistema feudal, vai ser uma dessas consequências para que as pessoas saiam dos feudos e vão para as cidades fazendo, assim, um processo de êxodo rural. E ocorrendo, assim, nas cidades, um processo de urbanização. Porque estava existindo uma demanda por produtos a partir do comércio e isso estava existindo manufaturas e precisava de mão de obra. Então, as pessoas, em vez de viver naquela condição, muitas vezes, de servidão, iam, então, para as cidades. E o comércio com o Oriente Médio, então, vai possibilitar a circulação dos produtos. Vamos lembrar, que produtos é importante? Hoje a gente usa muito na comida, mas para eles, para a gente não tem tanta importância. Mas para eles era tipo um ouro. Canela, pimenta do reino, cravo. Enfim, vão ser uma diversidade de produtos, especiarias, que vão começar a reorganizar esse novo mundo que vai surgindo no final da Idade Média, tá bom? As feiras também vão ser muito importantes, vão ser as feiras que vão proporcionar esse contato. Bom, todo mundo sabe que existe uma feirinha na rua de casa, na praça, em tal bairro. Bom, para quem pensou que estudar história não tinha nada a ver com o nosso presente, tá aí. É um resquício lá da Idade Média que surgiu no Renascimento das Cidades e que até hoje utilizamos, que são as feiras livres. Tudo bem? Bom, mas para ocorrer esse contato entre Ocidente e Oriente, existiam as rotas comerciais. As rotas, as estradas, foram abertas também, principalmente quando os cruzadistas foram indo e abrindo caminho, mas depois foram existindo outras rotas comerciais. Entre o mar Mediterrâneo, que é onde tem a divisão entre a Europa e a África, a gente vai ter, então, uma rota muito importante que ficam cidades de Gênova e Veneza. Vão ser cidades muito importantes para o comércio, tá? Depois a gente vai ter, olhando aqui no mapa, pessoal, outras rotas importantes que incluem o Mar do Norte, o Mar Báltico, que é algumas cidades da Alemanha. Outras também, por terra, vão ser muito importantes, tá? Então, vão observar esse mapa aqui, o comércio no final do século XV, tá bom? Olha aí as rotas e como... Olha a movimentação que existia nessa região. Olha como começou a ficar intensa, tá? Então, era todo tipo de produto, de lã, especiarias, vidros, armas também, tecidos. Então, você vai ter uma diversidade de produtos circulando nessa região. As cidades, então, vão ter essa importância de proporcionar às pessoas que antes viviam sob condição de servidão uma melhor condição de vida, tá? A poder ter uma profissão, que a gente vai ter carpinteiros, pintores, ferreiros, tá? Vai ser as corporações de ofício que vão surgir. Então, as cidades vão ser muito importantes porque elas vão dar uma nova... Novas características para o mundo que estava surgindo, tá? A gente vai abandonar aquele pensamento do feudalismo, aquelas condições que existiam para a gente poder estar caminhando para a formação de um novo universo econômico e social. As cidades italianas vão ser muito importantes. Olhando nas imagens do lado, a gente tem na figura 1, Veneza. Na figura 2, são ilustrações de como era naquela época Gênova e Florença. São cidades muito importantes, cidades que vão ficar interposto. O que é interposto? Vão ficar bem nessa posição. Sua localização geográfica vai favorecer, então, esse contato entre Oriente e Ocidente, tá? Por isso que vai se desenvolver redes de comércio em torno dessas cidades. As cidades de Gênesis e Veneza eram monitorâneas e portuárias, tá? E por isso, era um importante localização para se fazer comércio, onde os mercadores ficavam e onde se chegavam os produtos. Já Florença era um lugar onde se existiam as manufaturas, que são pequenas fábricas para a produção do quê? De relógio mecânico, já existia nessa época, vidros, tecidos. Então, são cidades muito importantes que vão proporcionar, então, o florescimento desse novo mundo, tá? As redes de comércio, então, de mercadores do Oriente, vão compartilhar com os mercadores europeus novos conhecimentos, que vão surgir a partir desse conhecimento do mundo do Oriente, e vai possibilitar depois, então, aos portugueses ter os conhecimentos marítimos, vai depois proporcionar ao pensamento do Renascimento, que é um novo modo de se pensar o mundo, que a gente vai ver na nossa próxima unidade, e que vão ser trazidos a partir desse contato. Então, vejamos, é a partir dessas trocas culturais que vão fazer, então, com que esse novo mundo surgisse, tá? E vai ser muito importante essas trocas culturais entre Oriente e Ocidente, que vai proporcionar a produção cultural da Europa, principalmente a partir dos conhecimentos matemáticos, da navegação, da ciência e das artes, que a gente vai ver no nosso próximo tópico. Pessoal, essa imagem é uma imagem muito famosa, porque mostra, então, o surgimento do cunho das moedas, da circulação das moedas. É um banqueiro e sua mulher, tá? O que vai ocorrer com o Renascimento das cidades? Vai precisar-se ter uma moeda de troca, né? Para poder fazer aquelas transações comerciais. Então, com o crescimento do comércio, a circulação de moedas na Europa vai aumentar. Entre os séculos XII e XIII, ouro e prata foram começando sendo comercializados entre Oriente e Ocidente. Seu uso começou a se disseminar. Mas vai ter um aumento a partir do Renascimento das cidades, que a gente chama, porque se tem o contato e precisa-se ter uma moeda de troca, tá? Vai ter, então, a circulação monetária. Vai criar para esses mercadores uma nova utilidade, que é a troca de moedas de diferentes lugares. Vai ser realizada em bancas montadas nas feiras. Lembra? Feira? Imagina só, a feira montada que a gente vê hoje. Mas com outros tipos de produtos. Existia tipo um banco nessa feira. É uma barraquinha onde se vai se trocar as moedas, tá? E aí, essas pessoas que trocavam as moedas ficavam conhecidas como os banqueiros. Essas bancas também guardavam. Se guardava o dinheiro daqueles comerciantes que iam viajar. E aí, para ele não ser roubado, porque nessas estradas que a gente viu existiam, é claro, bandidos que iam roubar as mercadorias para poder depois fazer uma espécie de um tráfico ali com outros comerciantes. E aí, então, se guardava o dinheiro desses mercadores. E aí, então, a gente começou a se ter o quê? Uma espécie que começou a surgir os bancos e também esses mercadores que ficavam nessas barracas emprestavam dinheiro para que se pudesse comprar produtos no Oriente e eles cobravam juros. Então, tá aí, gente. O surgimento dos bancos surge no final da Idade Média com, então, o Renascimento das Cidades. Bom, mas se estamos falando, então, de circulação de moeda, banco, a gente tem que falar de uma classe social, de um grupo que foi muito importante para isso, então. São os burgueses. Gente, a palavra burguês vem de burgo, que era onde a denominação que se classificava aquelas pessoas que viviam em cidades e que faziam comércio, tá? Eles vão praticar o comércio de diversas mercadorias. Então, aí se chamava o burgo, que eram aquelas localizações. No começo da Idade Média e durante toda a Idade Média, o comércio não era muito valorizado, já que a terra era a principal riqueza, tá? Os burgueses estavam à margem da sociedade. Todavia, conforme o comércio foi crescendo, se tornando importante, com as feiras livres, comércio de especiarias, os burgueses foram ganhando importância nesse cenário e foram, então, foram começando a se entender socialmente e, com isso, também começaram a existir uma classe social que era composta pelos burgueses, aqueles que faziam o comércio, tá bom? Os burgueses, então, vão começar a ter um maior número de pessoas ali junto, formando eles e trabalhando a partir do comércio e, com isso, formando um grupo social que tem uma força e a gente vai ver, depois, posteriormente, que eles vão começar a querer participar politicamente, lá quando a gente for estudar a formação do Estado moderno, tá? Das monarquias. Então, os burgueses vão ter... Tem, eu acho que... Talvez, tem, eu acho que uma importância primordial para o renascimento das cidades e para as configurações, para se delinear, para formar esse novo mundo que vem a surgir no final da Idade Média. Bom, o desenvolvimento das cidades foi acompanhado do rápido crescimento do comércio. Como vimos, os fatores, então, que contribuirão para esse cenário serão as cruzadas, que vai estimular o contato entre o Ocidente e o Oriente, as trocas culturais que vão ampliar esses novos horizontes, tanto de conhecimentos, e as cidades vão se tornar os principais centros de circulação de pessoas, do dinheiro e comerciais. Então, neste contexto, novos tempos estavam por vir e, na história, que se distanciavam cada vez mais daqueles mundos formados pelo feudalismo, tá? Com o surgimento de uma nova mentalidade, novas formas de pensar a vida, as relações sociais e economia. Então, a gente vai dar início ao que ficou chamado de Idade Moderna e que vai ter como movimento muito importante o Renascimento, que a gente vai ver no próximo tópico. Pessoal, eu vou pedir para vocês fazerem comentários, perguntas, aqui nessa seção dos comentários. Qualquer dúvida que tiver, a gente pode esclarecer. Esse vai ser um material de apoio importante para vocês. Então, fiquem ligados, tá bom? Acompanhem que eu vou postando os vídeos. Qualquer dúvida que surgir, por favor, façam nos comentários. Um beijo. Até a próxima unidade.